Saudações, meus queridos, eu sou Kryon do Serviço Magnético. Meu parceiro está apreensivo. Ele dá um passo para o lado, mas está ouvindo. Eu posso senti-lo. Eu o conheço. A apreensão é devido às revelações, talvez, do passado dele, que ele não ouviu anteriormente. E, no entanto, está escrito no registro acássico dele para ser lido. E há aqueles que poderiam ter lido. Eu não revelo nada que não seja apropriado. E a revelação do passado dele é apenas para melhorar a informação dada esta noite. Sobre o lugar no qual eu estou. Esta canalização não será longa, mas estará preenchida com coisas para vocês refletirem, ponderarem. E uma das maiores perguntas é esta. Você foi parte disto? Aquilo que eu irei revelar? Há aqueles na sala que estão concordando, dizendo, Eu sabia, eu sabia. Eu quero dizer sobre aquilo que você já sabe. Velhas almas na sala, vocês compreendem, não é? Que vocês tendem a reencarnar em grupos. Os grupos se reencarnam uma vez após a outra em áreas específicas, por motivos específicos. Às vezes eles se movem, outras vezes não. Eu direi que a área na qual vocês estão neste momento tende a ter grupos kármicos permanecendo aqui. E há um motivo. Alguns de vocês já estiveram aqui. Literalmente. Por dois mil anos. Vocês continuam reencarnando. Reunindo-se às sociedades do que eu chamarei da ilha. Aprendendo os idiomas, movendo-se ao redor. E isto é por um motivo. E eu explicarei da melhor maneira que eu puder. Nós demos a vocês a história do planeta espiritualmente, muitas vezes. Nós demos a vocês as linhas de tempo até, em determinada forma e lugar. Começando com a semeadura do planeta, com a existência lemuriana, com os pleiadianos por toda a parte. Começando o que vocês chamam agora um planeta de livre-arbítrio. Um onde vocês podem controlar sua própria consciência e tomar decisões que eventualmente afetarão toda a galáxia. nós dissemos que o seu planeta é um de muitos que passaram por este processo. Mas você ainda está aqui em três dimensões e diz é uma bela história. Eu vou melhorar essa história. Eu gostaria de dizer que essa é uma história do Reino Unido, mas não é. É uma história da ilha, da região. Um lugar no planeta antes das fronteiras. Antes dos nomes. Mas incluindo todas as áreas desde o sul em Plymouth até o topo em Wyck. Uma vasta área cujas fronteiras mudaram várias vezes desde que tudo isto começou. Quando os lemurianos se espalharam por este planeta. Quando as outras colônias sementes se estabeleceram. e a vida humana começou com o conhecimento da luz e da escuridão e as sociedades começaram a se desenvolver. Este era um lugar especial. E eu direi porquê. Há redes que se sobrepõem de formas específicas além daqueles que eu ensino. Redes antigas. Alguns estabelecidos por pleiadianos outros estabelecidos por homens. Linhas lei, redes alguns bem profundo dentro do planeta. Alguns que você chamaria um portais alguns vórtices vórtexes muitos se moveram desde a antiguidade. mas há tantos aqui e há um motivo para isto. A área a região se estabelece de tal forma que as redes a melhoram. vocês não compreenderão isto e eu darei algumas informações metafísicas e físicas. Esteja você preparado para isto ou não. Há partes da terra que guardam segredos muito bem. Vocês podem chamá-las uma energia cooperativa com Gaia ou não. Seja como você a chame, há lugares no planeta que guardam os segredos mais profundos disponíveis. Conforme os seres humanos escolhem sua própria consciência o que eles farão com isso para onde eles vão com isto. Desde os dias da criação e os milhares de anos que seguiram a humanidade decidiu colocar a consciência em um nível mais baixo do que foi entregue a eles e coisas precisavam ser escondidas e vocês sabem disso. Há alguns de vocês nesta sala que sabem disto. E o motivo que vocês sabem é porque isso ressoa em seu acaso que você estava lá. Há lugares no planeta que escondem segredos muito bem. Há segredos no fundo do mar Mediterrâneo para serem revelados. Há segredos na Grécia, no Egito e aqui. E quando se tornou óbvio que a consciência humana estava afundando para um nível onde a luz estava tendo problemas, vocês foram para o subterrâneo. E estas são as áreas que precisavam assumir os segredos das escolas de mistério escondê-los. E vocês o fizeram? E as sociedades que estavam aqui foram aquelas que fizeram o melhor trabalho em mantê-los escondidos. E havia tantos nomes para elas, meus queridos. Não há nomes corretos ou incorretos pois as sociedades, algumas delas eram sociedades falsas com nomes falsos para que as pessoas não se aproximassem. Tudo isso para sustentar a luz. Hoje, as revelações do que vocês podem fazer com o seu DNA, a reprogramação, tudo isto, minerário, registro akáshico, Deus em seu interior, estes eram os segredos que nunca poderiam ser trazidos à tona para uma humanidade de baixa consciência. Desde Plymouth no sul até Wyck no norte, toda a ilha participou. Há tantos portais aqui, há tanta energia ainda aqui e os mistérios foram escondidos. Vocês se perguntam sobre o propósito dos druidas sobre o propósito do mito dos mil e cem Merlins. Não o homem, mas uma combinação de conceitos sobre magia. Qual era a magia? O que nós ensinamos hoje. Metafísica. É aí que vocês estão. E vocês o esconderam muito bem. agora, quem está aqui nesta sala? São os mestres da ocultação. São registros acásticos, isso é profundo com isso, meus queridos. Eu esperei muito tempo para me sentar nesta cadeira, neste lugar e parabenizar vocês por manterem isto puro. E vocês o fizeram? E vocês sabem que como vocês caminham por aqui, especialmente aqui, não é? agora, eu gostaria de apresentar vocês para um membro da família que se senta próximo a mim, o homem que está na cadeira. ele é tudo britânico, desde a parte de baixo em Plymouth até o topo em WIC. Ele é um produto em seu registro acástico como produto de todos os países que estão aqui e suas colônias e suas colônias. Sua última vida sobre a qual ele sabe tudo, nós até mesmo publicamos isto, foi como um australiano. Nós não publicamos ou ele nem mesmo sabe das vidas como um colono quando ele era negro. Sempre um britânico ou parte das colônias. e hoje ele se senta na cadeira um produto das colônias. Sempre um britânico. É o trabalho dele manter segredos e ele é muito bom nisto. Nós revelamos a vida dele na Lemúria como o guardião dos segredos e o corredor das mensagens que levava as mensagens para a realeza mantendo seus segredos correndo com as mensagens verbais que eles precisavam passar de um para o outro. Ele conhecia os segredos das escolas de mistério. Ele foi tudo que vocês podem imaginar. Ele participou nos cavaleiros templários. Ele foi um maçom de terceiro grau. Vocês podem dizer qualquer um. Ele tem mantido os segredos da terra. Ele conhece esta terra muito bem. Está em seu registro akáshico. Ele é mais familiar com isso do que ele até mesmo sabe. Os montes e os vales do campo, o sentimento do pó da terra, os invernos gelados. Ele os conhece muito bem. Ele ainda precisa descobrir. Ele se lembra, você se lembra, não é? A ironia é que o viajante mundial que ele é e nós o afastamos, mantivemos afastados do Reino Unido. Nós o mantivemos afastado da Irlanda, não bem na ilha, mas bem próximo. Nós o mantivemos afastado da Escócia. Nós o mantivemos afastado dos lugares com os quais ele se ressonaria e se lembraria, pois onde ele manteve os segredos muito bem. Mas, meus queridos, eu quero que vocês saibam, isso não se trata dele, trata-se de vocês, pois ele estava com vocês mantendo os segredos. Agora, por que eu digo isso a vocês? Antes de eu revelar a culminação das mensagens e o que eu quero que essa terra saiba e que os guardiões dos segredos saibam. Antes de eu chegar lá, eu quero dar a vocês algumas físicas multidimensional de uma forma que vocês nunca ouviram antes e que irá se conectar com o que alguns disseram ser uma coincidência e outros disseram que é uma... é forjado. Deixe-me falar sobre os crop circles. vocês acham que eu não faria? Primeiro, deixe-nos olhar para as coincidências e não há nenhuma. Já é tempo de conectar os pontos. em primeiro lugar, me diga isto, quando eles começaram? Em números, qual foi o período e que coincidência que tenha começado logo antes da convergência harmônica, imediatamente antes dos 18 anos disso que é o meio do ciclo da precessão dos equinócios, a janela de 36 anos e eles começaram a surgir imediatamente antes da mudança. Inúmeros. Segunda pergunta, onde predominantemente neste planeta estão os crop circles? E a resposta é aqui. Que coincidência. nas terras que foram construídas para guardar os segredos das escolas de mistério? O que eles são? Em primeiro lugar, deixe-me dizer o que eles não são. Eles não são criados no meio da noite, na escuridão, por dois caras com cordas e pedaços de pau e garrafas de cerveja. Vocês sabiam disso, não é? Se fosse possível olhar tecnologicamente para os padrões que estão nos campos, à noite, com raios infravermelhos, vocês poderiam, se vocês pudessem registrar, vocês veriam algo. Já dissemos isso antes e nós desejamos que vocês verifiquem isso. Eles são criados em instantes, estampas, tudo ao mesmo tempo, sem ninguém ao redor. Se vocês pudessem capturar isso em vídeo, vocês veriam que eles são sincronizados, todos em momentos, todos juntos. Talvez seja a primeira vez que vocês ouçam isso. Observem a validação, procurem a validação. Agora, eu direi um pouco mais sobre os potenciais do que eles são. E isto é difícil. Eles são mensagens? É claro, é claro. Eles contêm linguagens? de certa forma, sim, eles contêm. Sagrados? Não só onde eles estão, mas as mensagens que eles contêm? Sim. Mensagens sobre todas as coisas no futuro. Sabedoria, geometria sagrada, está tudo lá, até mesmo o DNA. Como eu posso explicar isto? Eu quero que você vá lentamente, meu parceiro, pois isto é novo. Eu darei a vocês alguns exemplos. Treze meses antes de vocês terem um novo Papa, eu disse que vocês teriam um novo Papa. agora eu perguntarei, aquilo foi predestinação? Não. Foi prever o futuro? Não. porque nós podíamos ver os potenciais que estavam lá, nas áreas privadas que vocês não podiam ver com relação ao papado, com relação à consciência daquele que deixaria o cargo, com relação aos potenciais daquele que chegaria ao cargo a partir da América do Sul, que coincidência é isto. E nós falamos sobre isto. De forma que vocês podem dizer, que havia um potencial de 90% de que aquilo aconteceria. A partir do outro lado do véu, era óbvio, carregava energia de potencial. Nós demos a vocês e aconteceu. Nós vimos antes de ter acontecido. Nós fomos capazes de fazer isto devido à física da energia potencial multidimensional. Quando há um potencial, não importa qual tipo de energia, ele tem uma física na multidimensionalidade, física real, carrega uma energia. O potencial faz isto de algo que está acontecendo e ele se torna realidade em seu relógio. Um relógio tridimensional que não existe em um estado multidimensional. Em um estado multidimensional, potenciais que têm mais de 90% de probabilidade já aconteceram. Difícil explicar, não é? há não muito tempo atrás nós dissemos que haveria outra pequena guerra no Oriente Médio e vocês observaram isso no último mês. Isso foi prever o futuro? Há uma predestinação e a resposta é não. assim como o Papa nós vimos as coisas acontecendo onde ninguém mais sabia da consciência que estava sendo desenvolvida. Os participantes, tudo isso e nós fomos capazes de dizer a vocês 90% que isto aconteceria e aconteceu. Em física multidimensional pura que vocês não compreendem ainda, há fórmulas quânticas para a energia dos potenciais e quando eles alcançam um certo ponto elas se manifestam de uma forma onde vocês podem dizer isso está acontecendo. Vamos dizer por exemplo que você está em um prédio onde um coro estava ensaiando. O coro tem milhares e eles estão prestes a cantar uma bela música. Vocês ouviram um ensaio, vocês sabiam que o coro aconteceria e eles então ligariam uma chave onde toda a cidade pudesse ouvir a música e eles fariam isso em determinado momento. E vocês viram tudo isso. Você talvez estivesse sentado lá durante o ensaio, talvez você fosse um privilegiado e observou tudo isso acontecendo. o relógio começou a chegar àquele ponto onde eles cantariam a música que foi praticada em toda a sua glória e toda a sua beleza e você escapa do prédio para ir para fora e contar às pessoas que em determinado ponto do tempo haveria uma bela música acontecendo. agora pare por um instante. Isto é predestinação? Eles acreditariam em você? Talvez, talvez não. E depois que isso acontecesse e aconteceria, eles iriam pensar que você era uma pessoa capaz de prever o futuro? Talvez, talvez não. mas o que você acha? Pois você viu o potencial de 90%? A música tinha sido ensaiada e estava prestes a ser cantada. O relógio estava se aproximando do ponto onde a música seria cantada e você sabia que ela estava vindo. Isto tem fórmulas em física quântica. É a energia de um potencial. Um trem não pode ser parado porque os potenciais estão lá. Tudo isto para dizer a vocês sobre os crop circles, os ciclos das plantações. Como eu posso explicar isto? Há uma canção prestes a ser cantada neste planeta. Uma canção de luz pode demorar uma geração, meu querido, mas está a caminho. Já tem 90%. Eu não estaria aqui se não fosse assim. Sim, vocês têm livre-arbítrio, mas as probabilidades de vocês mudarem isto são muito pequenas porque a bola de neve já está rolando e nós vemos isto em todos os cantos do planeta. Nós vemos as alianças para a paz. Nós vemos a consciência começando a mudar, a metáfora de uma bela canção prestes a ser cantada está sendo ensaiada no planeta. entre todo o terror, toda a escuridão, tudo aquilo que se esconde na escuridão porque vocês têm muita luz, meus queridos, e eles sabem que vão perder. Não digam a eles. a melhor forma de impedi-los é retirar o seu financiamento. Já falamos disso antes. Encontrem de onde o financiamento está vindo e parem de financiá-los. Esta é a melhor maneira. Observem isso, mesmo em seu noticiário, em breve, eles vão compreender por que financiar a escuridão quando há tanta luz. Há tanta luz. Agora, sigam meu raciocínio baseado em tudo o que eu já disse a vocês. Sigam meu raciocínio. Se há um potencial para uma consciência humana elevada, para a paz na Terra, se isso está lá e se já tem 90%, ela está formulada, está lá na física, está estampando as mensagens nas plantações para vocês agora, dizendo este é o futuro. Mensagens que vêm de além a mensagens de você, o potencial que já está manifestado de certa forma, metafisicamente. Eu contarei, eu direi o que essa mensagem está dizendo e é por isso que eu estou aqui hoje. Já é tempo de liberar todos os segredos das escolas de mistério e é difícil porque as gerações que vocês passaram escondendo as coisas está em seu acástico. Vocês segmentam isso, vocês societizam isso, vocês chamam de nomes, vocês as guardam. Agora eu digo, já é tempo de liberar. Esta não é a metafísica dos seus avós. Esta é a nova era. este é o tempo pelos quais os antigos esperavam. Vocês mantiveram os segredos por um motivo. Agora, guardiões dos segredos, eu quero que vocês saiam deste lugar com um novo conceito de quem vocês são e para que vocês estão aqui. Já é tempo de compartilhar aquilo que vocês sabem. E a melhor forma de fazê-lo é viver a mestria. Como vocês tratam as pessoas, a forma como vocês podem curar o seu corpo, toda a informação xamânica que você manteve escondida e sequestrada durante todos estes anos. Libere tudo isto. Permita que aqueles que estão ao redor vejam a majestuosidade em você. Os segredos estão aí. Diga-os em voz alta se alguém perguntar. Você pode mudar seu DNA, você pode mudar sua realidade, você pode mudar sua vida, você pode mudar o seu tempo de vida. Isto é Erlin. Isto é magia. tudo aqui. Esta é a mensagem. Derrubem os muros. Já dissemos isto na noite passada em outro país. Cruzem o canal. Derrubem os muros. Se juntem a outros com quem vocês nunca se reuniriam antes. Observem a sincronicidade do amor. Será possível que há aqueles ao seu redor que usam roupas estranhas e que talvez tenham outras crenças religiosas, espiritualidade que estão plenas de Deus e que têm os mesmos segredos que vocês têm. Observem isto porque eles também estão prestes a liberar os segredos. esta mensagem esta mensagem que eu estou dando a vocês não é sequestrada a Kryon. Ela está sendo gritada, está sendo revelada nas plantações, está sendo dada a médiums em toda parte, pois este é o momento pelo qual vocês esperaram. Kryon, o que é que nós devemos fazer em três dimensões, eu acabei de dizer? Saia desta sala e viva como um mestre. Observe o que você diz, observe o quão rápido ou lento você é para ter raiva, procure por Deus nos outros, comece a resolver problemas em sua vida de forma que outros olharão para você e dirão, eu não sei no que você está metido, mas eu quero fazer parte disso. E você poderá dizer, ah, é magia e você estará certo. É magia. Imagine um ser humano que pode estender seus anos com sua mente, com a intuição que tem através do portal do Eu Superior, trazendo energia do passado para, aplicando luz às suas vidas, uma luz que eles mantiveram oculto por séculos. Deixe-a sair. Deixe-a sair. Combine-se com aqueles com quem vocês nunca se combinariam. Há aqueles que diriam, outros estão fazendo de forma errada, a metafísica deles não é como a nossa, já é tempo de derrubar as barreiras e ver Deus neles. Não olhe para suas crenças, olhe para o coração deles. consciência precede a mudança. Alguém na plateia sabe exatamente de onde eu tirei isto. Isto foi para você, meu querido. O que você fará a seguir? este é o ciclo da consciência. Depois vem a mudança. Saia deste lugar diferente de como você chegou. Já dissemos, este é o propósito desta reunião. e nas próximas semanas e meses, algumas das coisas que eu disse hoje se tornarão uma alinhadas para você. Vocês verão estas coisas manifestando de maneira que você não esperava e você se lembrará deste momento. Esta mensagem é dada com amor para esta área, para você, neste momento. é uma mensagem que parabeniza vocês por sustentarem a luz tão bem por tanto tempo. Agora, deixe ir. Brilhe. Meu parceiro está com você em tudo isto. E assim é. E assim é.